Olá, amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui na humildade, acho que eu tô até borrada, porque eu tava mesmo, eu quis mostrar pra vocês. Bem, bem na real, eu decidi fazer hoje um Faça Você Mesmo, certo? E decidi compartilhar com vocês. É uma bandeja de colocar perfumes em cima de espelho. Eu acho que vocês vão amar, porque fica lindo pra colocar em cima da penteadeira. Eu amo, amo, amo. E eu espero que vocês gostem. Eu deixei muitas dicas legais que outras meninas não deram e que eu percebi que era necessário falar pra vocês, certo? E é isso aí. Um beijo. Vamos pro tutorial. Vamos lá, meninas. Agora eu vou mostrar pra vocês o que é que eu usei pra fazer a bandeja. Usei chatons, paguei R$10 nos 70 chatons. Usei uma pistolinha com cola cola quente. Eu paguei R$11,90 nessa pistolinha, com dois tubinhos de cola. E um espelho. Nele, eu paguei R$6,90. Como meu espelho veio com essa moldura, nós vamos retirar ela todinha. Eu virei para o outro lado, porque o espelho estava refletindo em mim. Então, pra ficar melhor pra vocês e pra mim, eu mudei de lado, tá? Então, a gente vai tirar toda essa moldura. Pronto. Agora a gente vai colar os chatons aí nesse local onde eu estou passando o dedo, tá bom? Vamos lá? Pronto. Agora com a cola quente, claro, nós vamos colocar os chatons na lateral da bandeja, tá bom? Ou seja, do espelho. Então, vamos às dicas, meninas. Eu indico pra vocês a cola de silicone ou a cola universal. Porque aí vai colar muito melhor e vocês não vão ter o perigo de se queimar, tá? Percebi que a cola quente não colou muito, então eu indico outras colas. Fora também que fez maior bagunça, maior sujeira e eu tive que limpar tudo depois no final. Bom, meninas. Eu confesso que não é nada fácil deixar a bandeja daquela forma e ir colando. Então, pra mim, foi mais fácil colocar a bandeja entre minhas pernas e ir colando o chatone. E aí 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 Ah meninas, pra deixar a sua bandeja ainda mais charmosa, você pode usar tampinhas de garrafa ou bolinha de gude pra fazer os pezinhos da bandeja. É só colar com cola quente ou com a cola de silicone. E aí meus amores, gostaram do vídeo? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, me ajude, se inscreve no canal e não esquece de dar a sua opinião, deixar o seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar também. E se tiver alguma sugestão pra vídeos, eu tô aceitando com certeza e quero que vocês me falem, tá bom? Um beijo e até a próxima!